Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Tudo Talk, eu sou Álvaro Júnior, eu sou Lucas Anzolin, vamos para as nossas redes sociais, arroba Tudo Talk, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, só no Instagram um pouquinho diferente, arroba Pode Tudo Talk, e lá no YouTube se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe o nosso programa, para que o canal possa crescer cada vez mais, né Júnior, o pessoal precisa dar essa forcinha para nós, sempre bom, né, a gente adora, manda mensagem no direct, conversa lá, reposta que a gente posta também, vamos fazer o canal crescer cada vez mais, Retransmissão, Rádio Cidade Jundiaí, 730 AM E agradecer o nosso apoiador Exprevent, tá aí gente QR Code na tela Se você tem o seu CNPJ aberto e tá achando que tá pagando caro no seu plano de saúde, tá aí uma oportunidade, né É só fazer um orçamento, né, coloca a câmera ali ou no link na descrição do vídeo e já faz um orçamento E o nosso Pix, quem puder e quiser ajudar o canal, tá aqui também na tela Vai lá, tem que acertar Aqui, ó, agora já tô craque Tá achando que... Só fazer um Pix pra nós, né E hoje também é um assunto muito importante, a gente só tá trazendo tema interessante, né Mas muito relevante, né, hoje o estúdio tá cheio aqui, tanto dentro quanto lá fora Tá, tá bom Tá bombando aqui, gente Bem interessante pro nosso diretor aqui, que eu já falei que ele tá um pouco tenso hoje Diretor tá intimidado aqui, gente, a gente não tá entendendo porquê, tá meio... Vocês vão saber, já já Tá meio quieto, sem fazer piada Até o final do programa, vai revelar o segredo dele, porque ele tá tenso hoje Vamos lá, quem são os nossos convidados de hoje? Os nossos dois convidados é o primeiro-tenente da PM, Luan Klink E o aluno oficial, Arthur Bauman Ambos da Academia de Polícia Militar do Barro Branco Sejam bem-vindos Muito obrigado, Lucas Muito obrigado, Júnior, pela oportunidade E poder falar um pouquinho mais, né, sobre nossa Polícia Militar Muito bem Agradecer vocês e agradecer a Polícia também, né Que liberou a presença A corporação que permitiu, né, com que vocês estivessem aqui É algo sempre muito importante, né, deslocar a equipe pra esclarecer a população Com certeza, é muito importante Vamos começar do começo, então, quem quer ser policial? Como que vocês se tornaram? Qual que é o trajeto? Qual que é o caminho? Legal É... Questão pessoal, né É... Sempre foi sonho desde a infância, né Ah, não pensava em outra coisa Ah, quero ser policial Policial militar Sempre tinha essa aspiração É... Tem dois caminhos, basicamente, na corporação Ah... Pra ser um praça da corporação Ou ser um oficial, um comandante Então tem dois caminhos Ou escola superior de soldados Ou, é... Onde nós estamos hoje Na academia de polícia militar do Barro Branco Que é o nosso órgão superior Que é o nosso bacharel Em ciências policiais, segurança e ordem pública Então esse desejo sempre foi de infância Sempre foi, né Vi a viatura passando na rua Queria ir atrás pra ver onde eles estavam indo É... Sempre me fascinei nesse aspecto Bombeiro, né Gostava de ir nos quartéis Andar com a viatura Conhecer um pouquinho mais da rotina Então isso me fez Procurar Praticamente sem outra opção Que eu... Que eu tinha a procurar polícia militar E você tinha alguma inspiração na família Ou pessoas próximas Ou não? Era só de ver realmente? É... O meu avô era do exército Mas a gente conversava muito pouco Sobre... Sobre essa... Essa carreira Foi mais... Foi praticamente uma aspiração única E exclusivamente pessoal mesmo Engraçado Tem algumas carreiras, né Louque? São carreiras vocacionais Exatamente A pessoa não vai pelo dinheiro, né Que muitas pessoas vão atrás da grana, né Se dedicar, né É muita vocação Esse foi o meu caso Da vocação E diferente do tenente Eu tenho também na família Policiais militares O meu pai mesmo Ele é subtenente da reserva Ele aposentou No começo do ano passado Ele servia no corpo de bombeiros Que aqui em São Paulo Diferente dos outros estados O bombeiro é uma área de atuação Da polícia militar Então aqui em São Paulo Todo bombeiro militar É policial militar E meu pai foi policial militar É ainda, só que agora na reserva E tinha essa inspiração Dentro da família Pra ingressar na corporação Na nossa escola de comandantes Na Academia do Barro Branco Que bacana, né Você vê que ambos têm aí As suas histórias E chegaram até a corporação Fala um pouquinho mais Como funciona a escola em si, né Como funciona Pra quem quer entrar Quantos anos também são Quantos anos A matéria Qual que é a preparação Tem prova O que vocês estudam lá? Como é que é? É tipo aqueles filmes que passam Aqueles exercícios meio doros É, as academias Lá é uma academia de polícia mesmo, né Pra formação dos policiais militares Ingresso hoje com ensino médio Entre 17 e 30 anos Que são Hoje é a idade limite de 30 anos Exceto se o candidato já for Policial militar Aí ele não tem o limite de idade Do contrário É até 30 anos Perdemos então, Jalu Já era Só na próxima vida Foi em cima do muro, hein 30 Ah, eu já era Eu já perdi Também não tem vocação, né Então não vai adiantar muito, não É, primeiro, né Então o requisito aí Seria a vocação mesmo, né O amor pela profissão E tem as provas, né As etapas basicamente Elas são da prova objetiva Então o concurso público mesmo Já foi pela FUVEST Pela USP, né Pela banca que faz a USP Já foi pela VUNESP E oscila entre FGV e VUNESP atualmente Então o concurso público Pra cargo de aluno oficial Que é o nome da graduação É, os requisitos de ingresso São a passar nas etapas Então as etapas Além da prova objetiva, né O concurso público, né Como se fosse um vestibular Nós temos as provas de saúde Psicológico e físico Então é um concurso bastante extenso E bastante exigente Então o concurso de saúde Vai ser analisado, né Já tem isso tudo previsto no edital O que reprova o candidato, né O que é permitido ou não São feitos alguns exames de saúde Exame psicológico Nada mais é do que um perfil Que a polícia militar elege Como um correto Pra ser daquele cargo Então de soldado Eles elegem os requisitos Do edital pra soldado E o de comandante também Alguns requisitos aí diferentes Mas nesse aspecto de uma A gente brinca e fala, né Como se fosse uma empresa Você vai contratar um funcionário Por exemplo, eu quero contratar um funcionário Que mexa na área de informática Eu vou pegar requisitos, né Aquele candidato que se preparou melhor Ou tem uma preparação Nos requisitos que aquele cargo exige A polícia militar é a mesma coisa Então esse requisito psicológico, né Esse perfil Ele nada mais é do que um perfil De controle emocional De potencial de liderança Relacionamento em grupo Tudo isso é analisado Por uma banca de psicólogos E a parte física Então os testes físicos Então diversas provas lá Que o candidato tem que passar E ao final A investigação social Que é uma análise Da vida pregressa do candidato Então a gente vai Inclusive aí Nas escolas Dos candidatos, né Fala lá com a professora Fala lá com a professora Professora, como é que era O Júnior, né Como é que era Vixe, já não passaria Não, tô brincando Já foi reprovado nessa pergunta O Júnior, a gente estudou junto, né O Júnior, ele era disciplinado Eu entraria nessa partida Sempre tem um anjinho Passaria, então, hein Deu sorte, hein E no psicológico Também Ah, eu já não sei Na verdade Talvez E é comum, né O candidato, ele presta E ele reprova E no ano seguinte ele continua, né Eu, por exemplo Reprovei já duas vezes Então não é Como é um concurso Bastante exigente Não é muito fácil São raros as pessoas Que passam de primeira, né O aluno Bauman, por exemplo É uma exceção dessa, né Ele passou De primeira Na primeira tentativa E ele é o mais novo Da turma dele Entrou com 17 anos, né Então é uma Uma curiosidade interessante Também Com 17 anos Já entra pra um cargo Público De policial militar E já com Uma carga de responsabilidade Aí muito grande, né Então Isso Exige Nosso Nosso efetivo Que é um preparo Bastante intenso E qual que é a área De atuação de vocês dois Hoje na polícia? Hoje eu atuo Na área de comunicação social Então Como se fossem As relações públicas, né Então eu cuido aí Do atendimento à imprensa Divulgações em redes sociais Sobre academia E mostrando esse trabalho Além da parte administrativa Lá dentro Então eu já trabalhei Desde Policiamento territorial Trabalhei aqui na região De Jundiaí também Trabalhei na força tática Trabalhei na corredoria E hoje Eu tô na Academia de Polícia Militar Do Barro Branco Então nossa área de atuação É Hoje, né Eu tô na área de comunicação E o aluno Balmã Ele tá na Ele é um cadete Um futuro comandante Que em breve Cinquenta e sete dias Aí, né Graças a Deus Três anos e meio quase É O curso lá É uma curiosidade também O curso é desenvolvido Em quatro anos Então o bacharel Em Ciências Policiais Segurança e Ordem Pública Como que é o nome Técnico dele Ele é desenvolvido Em quatro anos Em regime integral Então Inclusive Com regime de internato Então ele chega lá No domingo à noite Fica lá até a sexta À tarde Tendo aulas teóricas Práticas Uma carga horária De mais ou menos Nove mil e trezentas Horas aulas, né Bem intenso Bem intenso Não é fácil não Então quem quiser Não é fácil Se dedicar bastante, né Pois é Fora que é uma missão Não muito simples Quem acha que o policial Não estuda Tá aí Quatro anos Estuda bastante Estuda muito E o aluno Bauman Até onde você quer chegar Dentro da polícia Já tem esse sonho Essas metas É, todo mundo que entra Pelo portão monumental Que a gente chama, né Que na polícia A gente põe muito símbolo Pra tudo Especialmente lá Na Academia do Barro Branco Então na entrada Tava com 17 anos lá Entrei pelo portão monumental Que a gente fala Que é o portão das armas Que chama o nome Correto dele Que é a cerimônia Que você mostra Pra toda a sociedade Que a partir daquele momento Você é um aluno oficial Da polícia militar Você ingressou No oficialato E o sonho de todo mundo Que entra por ali É se tornar o coronel da polícia Que é o maior posto Que a gente tem Dentro da nossa instituição O Tenente Kling Também quando entrou Na polícia Com certeza tinha o mesmo sonho Assim como o mesmo sonho Que eu tive lá No dia 4 de fevereiro de 2020 E assim como com certeza O pessoal que entrou agora No primeiro ano Posso ir para o policiamento De força patrulha Que é o policiamento ordinário Que a gente vê aí nas ruas Já tem atendimento de ocorrência No talão 190 Posso Um batalhão de choque Um batalhão no interior É muito dinâmico Então a gente não tem Muitas vezes no começo da carreira Como ter essa certeza Ah Eu vou fazer tal coisa Mas o que a gente consegue almejar Com certeza É chegar no Tentar chegar no último posto Que é o coronelato E fala um pouco Dessa hierarquia então Coronel é o Coronel é o Posto máximo Da polícia militar Começa Para a gente entender Em primeiro lugar A polícia militar E a sua estrutura hierárquica A gente tem que ver As duas portas De entrada para a polícia Como o tenente Kling falou Na polícia militar A gente pode entrar Como praça Que é a carreira Para quem quer ser Mais operacional O atendimento de talão 190 Ter mais contato Com a população É o trabalho de campo Ou não? É o trabalho de campo E também tem o apoio Administrativo Então eles auxiliam Administrativamente Mas a maior parte Está na execução Como numa grande empresa Por exemplo Na iniciativa privada E a entrada É por concurso público Assim como no Celato Só que concurso público Para o cargo de Soldado segunda classe E aí você começa Soldado segunda classe Se forma É promovido Por tempo de serviço A soldado primeira classe Presta uma prova Para ser promovido A cabo Depois de cabo Você presta uma prova E realiza um concurso Na escola superior de sargento Concurso tem duração De um ano Aproximadamente E é um Aliás Peço a prova Que é o concurso E realiza o curso Na escola superior de sargentos E você se forma Sargento Terceiro sargento Segundo sargento Primeiro sargento Tudo por tempo Tudo por tempo de serviço E por curso de aperfeiçoamento Como o caso O curso de aperfeiçoamento De sargentos E subtenente Que é o último posto Da carreira dos prazos Na carreira dos oficiais Que é o perfil De gerenciamento Da instituição Gerenciamento Estratégia É quem tem Mais a parte Organizacional Você começa Como aluno oficial Que é o cargo Que eu sou Começa no primeiro ano Então aluno oficial Do primeiro ano Aluno oficial Do segundo ano Terceiro ano Quarto ano Que eu estou Vem a formatura Eu me formo Aspirante oficial Já trabalhando na rua E aí é o aspirantado Que a gente fala Que tem no Tropa de elite lá Os aspiras Que acabaram de formar E foram pro batalhão Então a gente se forma Aspirante oficial Segundo tenente Primeiro tenente Capitão Major Tenente coronel E aí O último posto Da carreira É de coronel Que a gente fala Coronel full Esse é o cara É longo Então Quanto tempo Mais ou menos De período Até entrar Até começar tudo E até Até se formar na academia Até chegar ao último nível Até o último posto Do primeiro ano Da academia Até o último posto É estar ali entre 30 E 35 anos Mais ou menos De carreira Uma vida Uma curiosidade também Quando ele falou A questão do oficialato De tenente Capitão Major A academia do Barro Branco Ela habilita você Chegar até capitão Após Esse período Você tem que fazer Um mestrado Lá dentro mesmo É um mestrado Especialização lá Em ciências policiais Segurança e ordem pública Então Eu tenho que prestar Um concurso Lá dentro também Faço esse mestrado Após isso Eu estou habilitado A ingressar Nos dois primeiros Postos do oficial superior Que é major E tenente coronel E para ir ao último posto É o doutorado Então ele faz um doutorado Em ciências policiais Segurança e ordem pública E aí sim Ele é habilitado E aí o último posto Ele é além de uma votação Uma indicação Para chegar nesse cargo Então é Um processo educacional Demorado Tem que estudar muito Então tem que gostar Nunca dá para parar de estudar E acima do coronel Fica o que? Só o secretário De segurança pública Isso Exatamente Aí nós vamos entrar Na pasta de segurança pública Então o coronel Aí tem Hoje nós temos 63 coronéis Na polícia de São Paulo Polícia militar de São Paulo Subordinados Diretamente ao secretário De segurança pública E após isso A secretaria de segurança pública Subordinada ao governo Do estado de São Paulo A gerência da polícia militar É do governo do estado Isso? Isso, exatamente Prefeituras e federal Não tem intervenção Isso é interessante também Tem a questão Das guardas municipais Então as guardas municipais Elas atuam Na parte do munícipe Em áreas de proteção Municipal Dentre outras funções E ela é do município Então as guardas municipais São Óbvio né Municipais E elas fazem essa parte Dessa complementação Da segurança também E aí a polícia militar E a polícia civil Ambas aí são estaduais Polícia técnico-científica Também agora Em São Paulo Isso, exatamente Polícia civil Isso É outra polícia também Então são basicamente As três Eu queria entender Se a guarda municipal Tem o mesmo poder Que a polícia militar Só que dentro Do limite do município É a mesma coisa? Não, na verdade Se a gente for falar Em poder de polícia Aí é uma outra discussão Mas falando em questão De competência São diferentes São diferentes Então o que cabe A polícia militar? Ela cabe a preservação Da ordem pública Então eu vou lá Por que a gente anda fardado? A farda Ela é uma ostensividade Para que eu evite o crime Então a polícia militar Ela atua na prevenção criminal Então por isso Que as viaturas São caracterizadas Eu tenho a iluminação No teto da viatura Eu tenho um fardamento Que de longe Já eu consigo identificar Que aquele de fato É um policial militar Então nós atuamos A polícia militar atua Na prevenção dos crimes comuns A partir da Da eclosão do crime Vamos supor Que por algum motivo O crime ocorreu Nós fazemos a repressão Imediata Que nós chamamos Então nós temos a obrigação De prender aquele criminoso E aí nós levamos Para a polícia civil Que ela Ela é uma polícia judiciária Que ela dá A continuidade Na investigação Desse crime Então muita gente fala Qual que é a diferença Da polícia civil e militar Basicamente Polícia militar Prevenção criminal Repressão imediata Ocorreu o crime Repressão imediata Polícia civil e militar São competentes Prosseguimento com Investigação Policiais que não andam Fardados Policiais que andam Apaisando Que investigam Que participam Da questão da investigação Do inquérito policial Nós estamos falando Da polícia civil Então elas não se confundem Não tem subordinação Elas são complementares Então a partir do momento Que a atuação de uma Encerra a outra Continua Exatamente isso E as guardas municipais Elas entram com uma Questão da segurança Pública municipal Que também confunde Algumas coisas Confunde no sentido Positivo De algumas atuações Da polícia militar Mas mais ligadas A parques municipais As escolas municipais É um trabalho Mais direcionado Nesse sentido Então a questão da abordagem A questão da fiscalização De polícia e tal Isso cabe realmente A polícia militar Quem prende por exemplo É só a militar Ou as outras também podem Em algum momento emergencial Dar voz de prisão Por que que eu posso afirmar Com certeza Que todas podem prender Porque Exatamente Porque a lei fala Que qualquer do povo pode Isso é complexo Depois explica melhor Legal falar sobre isso Sabia que a gente pode Dar voz de prisão Sabia que está lá Na constituição Ninguém faz Se eu der voz de prisão Quem vai levar a sério Você sabe Júnior Você sabe que não né Lucas Tem alguns casos Que nós pegamos né O Balmão já participou Das operações Baternal Acadêmica Que a gente faz lá E não é raro Acontecer o caso Do cidadão comum Prender O infrator Em que casos por exemplo O segurança do mercado Então ele está lá No mercado Cuida lá da segurança Patrimonial dele De repente Alguém lá decide Furtar alguma coisa Lá do comércio Então ele pode prender E ele vai conduzir Essa ocorrência A polícia militar A polícia militar Apoia na condução Até a delegacia Da polícia civil Mas ele é o autor Da prisão Então existem casos Do civil Prender sim Quem está em flagrante Delito Mas o mais comum Realmente é O caso das autoridades Então Prisão Qualquer do povo Pode A autoridade De seus agentes Devem prender Quem está em flagrante É isso que a lei fala E aí entra na polícia Civil e militar mesmo O civil é mais a parte Da investigação Isso Exatamente Eles cuidam Da investigação Dos crimes Igual a gente vê Em série Filme Norte-americana Tem os detetives Tudo mais Então esse seria O papel da polícia civil Exatamente Um paralelo Seria o investigador Aqui não tem detetive É investigador Isso Investigador Da polícia civil Aí tem os escrivães Tem os delegados Os delegados São os cargos de gerência Lá da polícia civil Também E ele falou do filme Aquela hora E a tropa de elite Da polícia militar Qual é o nome É diferente É um órgão à parte Ou é só um núcleo à parte Nós temos basicamente duas Que chamam bastante atenção Nessa parte da tropa de elite Que seria A Rota Que é o primeiro batalhão De polícia de choque Que ela é conhecida Com a viatura cinza A boina preta E o GAT O GAT Na verdade A área do choque No geral Então o GAT O COI Que é o comando De operações especiais Então aquele GAT é aqueles que Ficam o escudo lá Isso Todo mundo da polícia Tem o escudinho lá Que vai fazer as operações É Ele passa na TV Exatamente Aquele camuflado É O choque No sentido genérico No sentido geral Nós temos aí Vários batalhões Então assim Um controle de multidões Alguma coisa que quebrou a ordem Uma atuação aí com escudos Até a força tática Dos batalhões Elas têm competência Para isso Uma grande atuação Que aí eu estou falando Do policial Já fardado Com o camuflado urbano Aquele camuflado Que chama mais atenção Aí sim Nós estamos falando De batalhões do choque Que cuidam dessa parte Comando de operações especiais Que é o COI Ele tem esse curso Que é os caveiras Que eles falam Então o que mostra um pouco No filme Tropa de elite Igualaria ao curso Nosso de São Paulo Que é o comando de operações especiais Inclusive Curiosidade É na área da invernada Lá do Barro Branco É um complexo nosso lá Olha que legal Um milhão e duzentos mil Um milhão e duzentos mil metros quadrados De área preservada verde Inclusive Eu não sei mais Que nem aqui em Jundiaí Por exemplo Desses núcleos policiais A polícia militar Civil, óbvio Mas a rota também Sempre é bem chamativa Quando vê os carros cinzas As operações Alguma coisa acontecendo na cidade O que eles estão passando São operações especiais Que eles são ativos Sim É uma tropa especializada Que tem um treinamento Mais intenso E ela atua em locais Que exigem uma repressão De algum índice criminal Que aumentou Alguma coisa Ou simplesmente Uma operação De prevenção criminal Que é normal Então não é necessariamente Porque a rota Está na rua Lá da sua casa Que está ruim O barro ao contrário Ela também faz a prevenção Mas é uma tropa especializada Em ocorrências De maior gravidade De maior complexidade De maior sofisticação De equipamentos Dos criminosos Então é uma tropa Mais destinada Para esse tipo de coisa Mas ela atua Como todo policial Nós chamamos Do princípio Da universalidade Todos os policiais Atuam aí Na prevenção Dos crimes E nos Olhando para os crimes Para os criminosos Eles têm evoluído Muito nesse aspecto Tecnológico Ou de organização Está cada vez maior Ou está diminuindo Como é que está O cenário do crime Até o crime organizado Sim O crime organizado É mais organizado Que a nossa política Nossa atuação Ela acompanha Essas evoluções Do crime Se a gente pode falar assim Em relação A sofisticação Em relação A comunicação Então Tivemos já Não só no Brasil Mas no mundo Vários e vários Delitos De alta complexidade Então O uso de equipamentos Tivemos aí No interior de São Paulo O uso inclusive De drones Para monitorar A chegada da polícia Então tudo isso A gente acompanha Ao mesmo tempo Por outro lado Nós temos uma polícia Extremamente Equipada Com Armas de primeira geração Equipamentos de tecnologia Drones Nós estamos Recentemente Nós testamos aí Drones com Câmeras térmicas Que vão auxiliar Também Nas ocorrências Nós temos Os helicópteros Da polícia militar Com câmeras Também nós temos Um sistema chamado De olho de águia Que é interligado Então policial em solo Então já tiveram ocorrências Que eu gerenciei Em solo Com apoio Aéreo Com câmeras Corporais Dos policiais Câmeras Do sistema De olho de águia Que o policial Vai com motolink Então tem uma estrutura De tecnologia Da polícia militar De São Paulo Muito Muito preparada Para qualquer tipo De De enfrentamento Essas câmeras corporais Elas estão em uso Estão em uso Estão em uso Estão em uso Elas são utilizadas Pelos policiais Territoriais Especializados Então cada vez mais Sendo implementada Na polícia De São Paulo E contra Desculpa te cortar Mas contra o crime Também Nós temos aqui em São Paulo Algo muito forte Que a gente Inclusive exporta Para outros estados Para outras instituições Policiais militares Que é o treinamento O treinamento Da polícia militar De São Paulo Nós somos preparados Para combater Qualquer tipo de crime Que acontecer Aqui dentro do estado Inclusive para apoiar Desastres naturais Qualquer Outros eventos Quaisquer outros eventos Que acontecerem Fora do estado Por exemplo Mariana Brumadinho A polícia militar Esteve lá Por meio Da defesa civil Do corpo de bombeiros Na Turquia Também Naquele desastre Que aconteceu Também enviamos Agentes Da polícia militar Para aquele país Para dar o apoio técnico E operacional Necessário Então O Sebastião Agora nós tivemos São Sebastião É verdade Um triste Uma tragédia muito grande Lá né E a polícia militar Corpo de bombeiros Polícia militar Todo mundo Bastante empenhado lá Rapidamente Defesa civil Foi rapidamente mobilizando Isso é legal vocês enfatizarem Porque a gente não vê muito na mídia O que a gente vê É bastante gente criticando Muitas vezes a polícia militar E essa A hora de também De enaltecer Ninguém fala É verdade Os policiais lá A maior parte deles Inclusive voluntários Foram de várias partes do estado Voluntários Para trabalhar em São Sebastião Então Relatos aí De policiais Que falaram dias Com a mesma farda No corpo Para realmente Amparar aquelas pessoas Que perderam tudo Então Recentemente A comitiva Como o aluno oficial Balmão falou A comitiva da Turquia Do Corpo de Bombeiros Defesa civil Retornou também E é um trabalho Bastante interessante Vamos dar o nosso recadinho Júnior Que já continua aqui Vamos colocar aí A ex-prevent Gente Vocês já sabem Mas não custa lembrar Uma das maiores corretoras De plano de saúde Do interior de São Paulo Está aqui Para vocês entrarem em contato Lá Você que já tem o seu CNPJ Está achando muito caro O plano de saúde Que você está pagando Não dá para ficar gastando dinheiro Não dá Ninguém tem dinheiro Para rasgar Né gente Pelo menos Ninguém é louco Para rasgar dinheiro Imagina Ainda mais empresas Que dependem Da saúde financeira Inclusive Para sobreviver E eles já economizaram Bastante para os clientes Deles Você sabe Mais de 1 milhão 200 mil reais Só em 2022 É grana É grana Então você que tem O seu CNPJ aberto Está perdendo tempo Está perdendo dinheiro também Está aqui Só entrar em contato Com a ex Para falar lá com eles Sem compromisso algum E lembrando também Que eles tem Um excelente pós-venda É um dos diferenciais Então não é só vender É dar assistência Depois que se vende Que isso é o mais importante Porque é muito chato Como a gente sempre fala Que você comprar um produto Adquirir Enfim Um serviço E depois Que você comprou Quem te vendeu Some Não te dá A devida atenção E você sofre por aquilo Então fica um custo Até mais alto ainda Então eles tem Um pós-venda Muito bacana Bem legal mesmo Plano de saúde É para ser usado Para ser usado Para ser usufruído Tem que ser um produto bom Então está aqui gente X-Prevent Que a gente assina embaixo Pode confiar Isso aí Bora lá Vamos voltar então A falar do O Lu citou um pouco Dos crimes Eu queria saber Se vocês tem esse estudo Do que caiu Bastante de crime O que subiu Qual que é a maior Preocupação hoje Sim Todos os batalhões Eles cuidam Dos índices criminais Inclusive A locação do policiamento Ele se baseia Nos índices criminais E aí eu faço até Um alerta para a população Que está nos ouvindo Em relação ao registro Então muitas vezes O que a gente ouvia Na rua Não tem policial Não tem policial Na rua aqui Está faltando policiamento Está em segura rua E obviamente Que esse pedido Também vai ser atendido A gente chama Do pedido direto Ao policial Isso aí com certeza Só que o nosso planejamento A maior parte dele Vai ser estruturado De forma inteligente Na forma das ferramentas De inteligência Então quais são elas Os principais Os registros oficiais Das ocorrências Na delegacia de polícia civil Boletim de ocorrência Hoje faz online já Hoje vários e vários crimes Eles são feitos De forma online Facilitou muito Então a partir daí O comandante vai conseguir Gerenciar o policiamento Alocar de forma inteligente Aqueles meios Que ele dispõe Através desse registro Então é importante Que a população Registre esses fatos Para que a gente consiga Atender e prevenir O principal Os crimes aí Nós tivemos Uma grande redução Temos diversas operações De andamento As operações de impacto Que estão inclusive Não só pela polícia militar Todos os órgãos Internos da polícia militar Mas também Em conjunto com a polícia civil E nós estamos aí Desde o início do ano Já com essas operações E estão surtindo Efeito muito grande Então nós temos O centro de São Paulo Região do interior Litoral Os policiais Bastante mobilizados E reduzindo Índices criminais Então tivemos Bastante redução Que nós buscamos A redução de todos os índices Mas o que mais impacta Para a população mesmo Principalmente É o roubo O furto Que é aquele Que o cidadão Mais sente Realmente A sensação de segurança Afetada Então tivemos Bastante redução Nos índices Já nesse Início Desde o início do ano E a questão Do sequestro A lâmpada Do PIX Isso é uma questão Bastante importante Não só Problema de polícia Da polícia militar Mas Estamos mobilizando Diversos outros órgãos Então estão participando Das reuniões Na secretaria de segurança Agências bancárias Os bancos Todo mundo envolvido Que pode Também auxiliar Nessa questão Então exemplo Será que Só a polícia militar Fazendo patrulhamento Resolve? Talvez Só isso não Mas então Os bancos Iniciaram também Restrições de uso De limite de horário Assim como No caixa eletrônico Então isso tem Favorecido também O trabalho da polícia Então as limitações Que os bancos fazem Todo mundo trabalhando Em prol da segurança pública A tendência É funcionar muito melhor Então Temos esses crimes Infelizmente Temos esses crimes Eles vão A gente reprime de um lado Eles mudam De outra forma E a gente vai combater Aquele lá Então hoje nós temos Infelizmente Esses sequestros relâmpagos É algo bem Complexo Envolve muitas coisas É que não envolve Só vocês Envolve tanto cidadão Tanto a polícia Sabe uma curiosidade É muito complexo A gente brinca e fala Uma iluminação pública Será que isso é problema De segurança pública A gente fala Pô Está faltando policiamento Logo A culpa é toda da polícia Nós temos muita responsabilidade Disso Isso eu não tenho dúvida Mas Todo mundo é responsável Então desde aquele cidadão Que consegue ver lá Uma atitude suspeita De alguém Ligar o 90 Pedir apoio Nós temos vários grupos Que hoje nós chamamos De vizinhança solidária Que funcionam muito bem Que aquele cidadão Que está ali na rua Vendo alguma situação Que pode ser Que evolua para um crime Ele consegue ali Já avisar a polícia De forma bem efetiva Então tem os grupos De vizinhança solidária Os consegues Que são os conselhos comunitários Então essa participação Ela ajuda muito Então não é só a polícia militar Então eu brinquei e falei Uma iluminação pública É problema da polícia Ele vai acabar Necessariamente Talvez repercutindo lá Por quê? Porque o ambiente Fica mais escuro Aumenta a probabilidade De uma ocorrência De um crime Então Todos os órgãos A população Todo mundo trabalhando Em conjunto Com certeza o resultado Vai ser muito mais efetivo E favorável para o cidadão E até para que o cidadão Possa trabalhar Em conjunto com a polícia Quais têm sido As ações da polícia Em se aproximar Do cidadão Porque Até o Júnior Falou um pouquinho Às vezes da não valorização Dos policiais E se a gente for ver Historicamente Pelo lado cultural Filmes Séries Acaba mostrando A imagem da polícia Como o cara Sem vergonha O cara ruim O cara que está sempre Ganhando alguma coisa Por fora Enquanto às vezes A gente pega os filmes americanos É completamente o contrário O policial Ele é totalmente valorizado Ele tem um reconhecimento Por onde ele passa Aqui já não tem tanto Qual é o trabalho Que a polícia Vem fazendo nesse sentido Para se aproximar Da população Tirar esses medos Ou esses preconceitos Ainda Que existem do policial Nós temos O nosso carro-chefe É a polícia comunitária Então o que é a filosofia De polícia comunitária É justamente Essa aproximação Da polícia Com o cidadão Então Nós temos vários programas Por exemplo Quando eu estava lá Estudei aqui No SESI Em Jundiaí Quando eu estava lá No SESI Tinha um programa Que ainda existe É muito forte hoje Que é o Programa Educacional De Resistência às Drogas E Violência Que é o PROERD Então lá na fase Do ensino fundamental Já tem um policial militar Que vai nas escolas E já começa A educação Então esse papel Preventivo é muito grande Então isso já é Uma primeira fase De aproximação Ao longo Nós temos a filosofia De polícia comunitária O que é isso? Todo policial Não é assim Ah, é um policial Que é comunitário O resto não Todos somos Então desde o atendimento Bem feito Numa ocorrência Da fiscalização Daquele policial Que está atendendo Como que ele pode Abordar o cidadão De forma mais humana Nós temos uma diretoria Que é comandada Chefeada por um coronel Que cuida só disso Que é a diretoria De polícia comunitária E direitos humanos Então a polícia Até vocês comentaram A questão do nosso currículo 9.300 horas Mas o que tem lá No Barro Branco Que demanda tanto tempo Então o nosso currículo Ele é bastante extenso Então nós temos Direitos humanos Criminologia Sociologia Então matérias Na área de humanas E o carro-chefe Direito Inclusive uma curiosidade A gente Quando o oficial Da polícia Ele se forma Ele consegue fazer Uma complementação E eliminação de matérias E ele consegue O bacharel em direito Então eu já tenho O bacharel em direito Especialização em ciências jurídicas Devido já a essa formação Então o currículo Ele é bastante extenso Na área jurídica E também na área De direitos humanos Matérias policiais Matérias de defesa civil Bombeiros Então nós inserimos Desde os bancos escolares Essa questão da aproximação Da polícia com a comunidade E não só na teoria Mas como na prática Então é ensinar o policial Realmente desde o início Da carreira dele Que a população Com certeza É nosso maior aliado Então Grandes ocorrências Grandes prisões De criminosos Elas são feitas Devido ao apoio Da população Então tivemos aí Várias operações Que conseguimos ter Um sucesso De apreensão de droga De prisão de criminosos Justamente Pelo Disque Denúncia Que é um 8-1 Pelo um 9-0 Então A população Ela tem que se aproximar Cada vez mais Da polícia Nós temos muitas O aluno oficial Bauman também Conhece bastante disso Que nós temos As visitas Nos quartéis Então nós temos lá Vários dias Que nós recebemos As pessoas Lá no nosso quartel Aí a pessoa já entra Assim Nossa Estou num quartel Fala Primeira coisa Tem que sentir em casa Que é o quartel Isso é um local Nosso É pra você sentir bem Nas operações As crianças Vão se aproximando E tem aquela Coisa que a gente Abomina muito Passa perto da viatura A criança Fala assim Me obedece filho Senão a polícia Vai te prender Não Não é É o contrário Já começa tudo errado É o contrário Exatamente Vai criando o bicho papão Para as crianças Isso E vai criando aquele monstro Então assim Não é o contrário É assim Se você precisar de apoio Vá até a polícia Então já teve situações Que eu trabalhei No litoral de São Paulo Por exemplo As operações E Às vezes você vê Que a criança está perdida E tem medo De se aproximar da polícia Talvez por essa Não só Mas a questão Às vezes dos pais Ficarem colocando Não Aí eu olhei a criança Não O que foi? Está perdido Puxa a criança Põe dentro da viatura Calma ela Então É um trabalho Muito pesado Em relação a isso Muito positivo Em relação A essa aproximação Então a filosofia De polícia comunitária E Aqui onde nós estamos A questão de mostrar Um pouco a polícia Então Muitas pessoas Falam da polícia Mas será que elas Conhecem de fato O que é a polícia militar Quem somos nós Quem são os policiais militares Então Eu acho que A questão de mostrar A polícia Ela aproxima Porque a pessoa De fato Vai entender Também o mal profissional Vai existir em qualquer profissão Não é só na polícia militar Maçã podre Tem tudo Até na igreja Qualquer lugar Então eu acho Que o que ajudou muito Também foi a câmera Pessoal Isso eu acho Que ajudou a restringir Bastante também A má conduta dos policiais Sim A câmera corporal Ela não só Restringe a questão Do mal policial Que está mal intencionado Mas também A questão De prova A favor do policial Então muitos falavam Nossa Mas essa ocorrência Ela está questionável Aí você olha A câmera corporal Maravilhoso isso Exatamente como O policial tinha falado E ele fala Não mas sacou a arma Ou falou tal coisa O policial Então nós temos aí Uma oportunidade também De uma prova A favor do policial Então ela também Ajuda nesse sentido Essa câmera pessoal É só aqui no estado De São Paulo Ou é Brasil Alguns estados Estão testando E estão com projetos Mas hoje Que eu tenho conhecimento A polícia de São Paulo A polícia de São Paulo Que está com essas bodycans Isso é importante Essa aproximação Ter esses meios De realmente garantir É transparência A segurança do policial A segurança do cidadão Vocês estão colocando A vida em risco Para nós Então é preciso Um pouco mais de respeito Para vocês E nesse assunto Que a gente estava falando ainda O trabalho da polícia Embora ele seja Muito satisfatório Às vezes talvez ele seja Até um pouco ingrato Nesse aspecto Nesse ponto de vista Que a gente observa Porque Alguém vai ser desagradado Com esse trabalho A polícia Ela existe justamente Porque duas partes Normalmente não conseguem Se resolver Para preservar direitos Que estão sendo violados Então Nesse trabalho Que a gente tem É um trabalho de repressão Na preservação de direitos E muita gente Não consegue entender isso Se tem duas partes Em conflito ali Dois cidadãos Em conflito E eu policial Chego para resolver O conflito Daquelas pessoas Um dos dois lados Vai se sentir insatisfeito Porque o direito De um Que vai ser preservado Pela polícia Era justamente O direito do outro Que ele estava violando Né Por exemplo Se eu chego Ele está tendo um roubo Eu policial Chego para atender o roubo Prendo o criminoso Detenho ele O criminoso Vai se sentir Incomodado Com o trabalho Da polícia militar Naturalmente Então Essa visão Muitas vezes É atrelada a isso No entanto A gente não está aqui Para sair restringindo Direito de ninguém A gente está aqui Para garantir Que o direito das pessoas Não seja restringido Tão somente isso E é essa A missão Que a gente fala Justamente A função Que a comunicação social Tem na polícia militar E mostrar A importância da polícia E a nossa Fundamentação E o nosso papel Para toda a sociedade Essa palavra Garantir Muda muito Garantir o direito Não restringir o direito Nós não estamos Para privar Ah, mas a polícia Está fazendo um bloqueio Gerou um trânsito Mas esse bloqueio É justamente Para garantir O seu direito A segurança Para garantir A livre circulação Numa outra via Que porventura Estaria sendo Sendo Causadora De um trânsito maior De um outro elemento Que vá Atingir diretamente A segurança pública E tudo é assunto De segurança pública Como a gente viu até agora Sabe o que é interessante? A gente está Numa fase Na sociedade Cada um defende O seu direito E a polícia militar Está nesse cenário Então assim Como o aluno Seu Balma falou A questão do conflito De direitos Eu estava dando uma palestra Uma vez numa escola Aí uma menina levantou a mão E falou assim Policial Por que que a polícia Impede a manifestação? Eu falei Impede a manifestação? Explica melhor Não, eu quero fazer Uma manifestação Legal, escolhe um lugar Para fazer a manifestação Aí ela escolheu uma via lá Falou Eu quero fazer na avenida tal Falei legal Você tem direito A manifestação? Ah, artigo tal Da Constituição Federal Tenho direito A livre manifestação Falei perfeito Você tem direito Você quer fechar a via inteira Ou só uma parte? Quero fechar ela toda Ótimo, você tem o direito Legal Vamos supor Eu comecei a elencar na plateia As pessoas que possivelmente Tinham direito também Falei Vamos supor que você mora naquela rua E você não tem o direito De você ir ao final do seu serviço Dia cansado Você não tem o direito De te ingressar na sua residência E voltar para casa Aí ele Tenho Então Mais uma pessoa com direito E eu comecei a elencar As pessoas Exemplo Se tivesse um hospital A pessoa não tem o direito de ir Ou ser atendida Ou visitar um familiar Aí eu comecei a elencar Assim várias pessoas Falei Olha, aqui eu já tenho seis pessoas Que também estão brigando por direito Aí eu voltei para ela Falei assim Agora a senhora é a policial Agora define Quem tem mais direito que quem Você vai definir Se vai liberar a via Então é engraçado Porque aí ela começa a entender Um pouco o nosso trabalho Claro que Grandes manifestações Todas as manifestações São legítimas E a gente vai Fazer a segurança Daquele público Com autorização municipal Que ela tem que pedir Tem todo um protocolo Mas a gente vai atuar Nisso daí Mas é só uma amostra Do que? De que todas as pessoas Têm direito E muitas vezes Aquela pessoa Que foi Que teve o direito Cerceado Ela vai ficar Incomodada E talvez ela não goste De trabalho policial Trabalho policial Por si só A fiscalização Ela já é incômoda Então é Realmente entender O lado que Pô Eu tenho direito De fazer tal coisa Ah eu tenho direito Por exemplo De fazer uma invasão Numa escola De repente você tem Aqueles Aqueles pleitos Para a questão De governo Tudo bem A gente não entra em mérito De que a pessoa Tenha ou não direito Só que a partir do momento Que tem Exemplo Eu estou numa escola Decidi Ocupar aquela escola Por um certo período Será que aquela escola Não tem uma função social Será que não tem pessoas Que querem estudar Querem continuar o currículo Então aí você tem Outra pessoa com direito Aí entra O juiz Que nós elegemos Na sociedade Ao longo da nossa evolução Que é aquele cara Que pô Tá olhando lá Agora Esse aqui tem mais direito E dá uma decisão judicial Aí a polícia Entra na parte Da execução Dessa ordem judicial E aí entra outra Incompreensão Não mas A polícia vai fazer como Ué Eu vou conversar Vou falar Olha Vocês estão de forma A partir de agora Ilegal Então a partir de agora Você não pode mais estar aqui Ah mas não resolveu Então a gente vai escalonando Se tiver que usar Munições químicas Esse é o nosso papel É pra isso que a gente Existe Pra que a gente De fato organize E garanta E garanta Que aquelas pessoas Tenham direito Então acho que É numa sociedade Que a gente está Muito caminhando Pra algumas coisas A questão do individualismo Pensando menos Na coletividade Antigamente a gente Atendia uma ocorrência De roubo À residência Chegava na Na residência Do vizinho Quem mora do lado Ah é a senhora Fulana Ela tem dois filhos Ela tem um cachorro Hoje você vai na casa Lá Você atende Uma ocorrência de roubo Você vai na casa Do vizinho Pra tentar pular o muro Alguma coisa Quem mora do lado Eu não sei A senhora não conhece O vizinho Não, eu não conheço Chego na minha casa Então nós estamos Nesse sentido Que os programas De vizinho solidário Tentam integrar A população Isso é muito positivo Então é a questão Do que? De entender Que o outro Também tem direito E respeitar o outro É isso É um pouco De senso crítico É bom senso Que falta nas pessoas Um pouco Todo mundo quer garantir O seu e esquece Exatamente Que o outro Tem direito também Hoje em dia É realmente isso Que você falou Todo mundo só olha Para os seus direitos Mas também não olha Para os deveres E muito menos Para os direitos Das outras pessoas E falando um pouquinho Mais da polícia militar A polícia militar É muito grande Então nós estamos Nos 645 municípios Do estado Em todas as áreas Então desde Como nós já citamos A questão de defesa civil Bombeiro Polícia militar Polícia ambiental Também cabe a polícia militar Temos a polícia rodoviária Também atua Nas rodovias estaduais Do nosso estado de São Paulo Nós temos O centro de aviação civil Então nós temos O CAVPM Que é o centro de aviação Perdão Centro de aviação Da polícia militar Com diversos helicópteros Tem avião também Drones Então assim A polícia Ela é gigante Nós temos embarcações Diversas Da polícia ambiental A polícia ambiental Também apoia Então Em áreas que De repente O policiamento territorial Não consegue A polícia ambiental Atua Também na questão Do crime E no apoio Vimos aí Em São Sebastião Um apoio enorme Não só dos bombeiros Mas também da polícia ambiental Com as embarcações Para conseguir acessar Aquelas pessoas Que estavam em situação De vulnerabilidade E você falou das manifestações Eu fiquei curioso Aqui que Tenho a minha opinião própria Mas não vou colocá-la ainda Mas por exemplo A polícia militar Principalmente Ela também faz a segurança Em grandes eventos Como por exemplo O jogo de futebol Sim Como que é feito isso Essa organização É obrigação da polícia Fazer isso Ou isso era uma obrigação Dos clubes E acaba terceirizando Por falta de De condições Explica um pouquinho Porque teoricamente É muita gente Num mesmo lugar E é óbvio Que a gente sabe Que aquilo pode dar Muito problema Então qual que é o papel Da polícia Ali nesses grandes eventos Ou show Sei lá Que eu lembrei do futebol Porque sempre tem polícia militar Sim Quando a gente fala Em grandes eventos Quando a gente toma Um vulto muito grande É importante A atuação da polícia Pela expertise Pelo trato Já com esse tipo De situação Nós temos um batalhão Específico Lá em São Paulo Que é o segundo batalhão De polícia de choque Que ele cuida Dos grandes eventos Praças esportivas Estádios Futebol Então ele faz essa parte Então Basicamente É feito um pedido Pra polícia Isso A parte da organização Se for um evento privado Ele tem que pagar Isso Uma taxa Pro estado Isso não é O jogo de futebol É privado Exatamente Então eles pagam Uma taxa Pro estado Pra isso E aí Os grandes eventos Eles ficam Com a responsabilidade Da polícia Basicamente Dessa forma Vamos supor Que eu e o Júnior A gente quer fazer Um super podcast Que vai trazer Muita gente Num lugar muito grande A gente é muito famoso A gente tem esse direito De solicitar A polícia Fazer a segurança Do entorno Enfim Sim A questão Do segurança externa Isso é corriqueiro Isso é corriqueiro Inclusive Isso até a gente pede Por exemplo Fazer um grande evento Está devidamente autorizado Convará tudo Isso é importante A polícia saber Porque naquela localidade Aquilo tudo Vai interferir No trabalho da polícia Então desde o trânsito Até o aumento Da população Mesmo que flutuante Naquele local Isso consequentemente Pode trazer também Atrair os criminosos Então A questão do entorno A parte externa É muito interessante Realmente Que avisem a polícia Isso é feito Desde eventos Diversos Então a gente atua Nessa parte Do policiamento externo O policiamento interno Claro que tem que seguir Uma legislação Específica Mas é possível também Depende do caso sim O assunto está sempre em alta Mas eu não quero Polemizar nada A questão da desmilitarização Da polícia O que é isso? Porque eu não consigo entender O que é Não sei se você sabe Eu só leio bastante Deixa os policiais falarem Porque eu não entendo O que é isso Na verdade é uma mística Que colocam Nesse assunto Que é algo Para mim Que é muito simples Então assim O que é ser militar? Militar nada mais é Do que uma estrutura De organização Hierarquizada E com Como toda A gente brinca e fala Que tem algumas empresas Que inclusive Parece mais militar Ou mais Hierarquizada Do que a própria polícia Então assim Primeiro que tem uma Esse termo Desmilitarização Ele já causa Uma questão Uma comoção Mas o que é o militarismo? Nada mais é do que Um sistema de organização Baseado na hierarquia E disciplina Então o militar Ele tem um treinamento Específico Treinamento físico De psicofadiga E tal Que não quer dizer Que só tenha no militarismo Outras diversas instituições Também tem isso Mas o militarismo Nada mais é do que Uma estrutura de organização E uma hierarquia Os basilares Da disciplina da hierarquia Então não tem Muita coisa Negativa De mística Que falam Realmente é uma organização Militares Prestar continência Respeitar o superior Eu acho que isso Não é só do militarismo Eu acho que todo Ambiente corporativo Toda Na verdade Até nas famílias Nas casas Todos os ambientes Eu acho que Esse respeito Ele é necessário Já existe uma polícia Que não é militar Que é a polícia civil São polícias diferentes É como a gente Queria desmilitarizar O exército brasileiro Por exemplo Não faz sentido Porque pela sua própria natureza Ele é militar A polícia militar Do estado de São Paulo Herdeira da força pública Que a gente tinha Aqui no nosso estado É uma instituição Que pela sua própria natureza Já é militar Então na verdade Isso que o tenente Colocou Faz total sentido Porque a natureza Nossa instituição É essa É a nossa forma Organizacional E que na verdade Ela serve para padronizar Não necessariamente Que a polícia Vai agir Tem as suas missões Constitucionais Por exemplo De preservar a ordem pública Agir no jogo de futebol Pela sua característica militar Não Ela É uma das outras Características da polícia militar E que dá um nome Para ela inclusive Talvez essa Desmilitar É difícil Não sei nem como é que eu consegui Falar a língua Desmilitarização Isso Não seja Para a população em geral No sentido Que se ouve muito falar Porque hoje em dia Com a rede social Se fala muita coisa Sobre tudo E no fundo A gente não sabe de nada É verdade Exatamente Seja um pouco no sentido Que eu já ouvi falar muito Principalmente relacionado A aspectos políticos Da falta de investimento Na polícia Ou até mesmo No exército Da falta de equipamentos Mais avançados Na verdade não A nossa E na contramão Do que se espera Pela população A nossa polícia militar Aqui em São Paulo Ela tem investimentos De uma ordem financeira Enorme dentro do estado De São Paulo O nosso equipamento Por exemplo É equipamento De última geração A viatura nossa Trailblazer Os armamentos Nossos de última geração Os policiais militares Todos portando individualmente A sua pistola Glock É uma das maiores E melhores pistolas Que a gente tem No mercado De armamentos Do mundo E o aspecto militarizado Da polícia de São Paulo A polícia militar Da Pemesp Ela não atrapalha em nada Especialmente No aspecto de investimento E no aspecto político O aspecto político Inclusive Faz com que tenhamos Uma força muito grande No coronelato Entre os coronéis Da polícia militar Que levam eles A junto ao parlamento Estadual E ao parlamento nacional Debater em assuntos De extrema importância Para a segurança pública Isso fortalece A nossa instituição E daí a importância Da nossa organização militar Para a sociedade E para a administração pública Além também Da nossa previsão Na normatização penal brasileira A gente tem um código penal militar Nós temos outras normatizações Outras leis Que são especiais Para os militares De acordo com o seu serviço O que facilita muito E o que engrandece A aplicação da justiça Por exemplo Nós temos juízes especialistas Naquela área É por exemplo A justiça eleitoral Por que existe Uma justiça eleitoral Porque uma justiça comum Não seria específica O suficiente Para conseguir apurar Os crimes eleitorais E a parte militar Favorece A existência Da justiça militar também Então para a parte jurídica Administração pública E para a parte social Somente vantagens Da polícia militar Ser a polícia militar Isso é bom Que está tendo investimento Que tem tecnologia É ótimo saber disso É bom que ajuda A desmistilizar Isso muda muito Porque é regulamentado Pelo governo Isso muda muito Quando troca de governo Vocês sentem muito Ou não Geralmente mantém É flat Geralmente mantém Devido a importância Da polícia militar É mantido Então nós Sucessões aí De governos Que realmente Deram a importância Para a polícia militar Em relação a equipamentos Em relação a tecnologia Isso Nós estamos Numa crescente Positiva Muito grande E só uma curiosidade Que o aluno Seu Bauman falou A questão da justiça militar Então é outra Outra coisa Que muitas pessoas Desconhecem Até outro dia Conversando com uma amiga Que se formou Na faculdade de direito Falei Direito militar Você teve o que? Ela Não Tive quase nada Uma matéria optativa Alguma coisa Então O que é o direito militar? Existe então Não tem nada a ver Com corporativismo Ao contrário As penas Inclusive para nós São maiores Então um policial militar De serviço Ele comete um crime Se tiver dentro Do capitulado Ele pode responder Ao crime militar Esse crime militar Não tem fiança A pena é um pouco maior Então assim A cobrança interna Nossa Ela é maior ainda Do que o cidadão Então exemplo Porto entorpecente Se um cidadão Como um for Preso por porte entorpecente Ele vai responder A 11343 Que ele fala Que não foi descriminalizado Mas ele é apenado Não tem a pena restritiva De liberdade Só que Se um militar Por exemplo For pego dentro De um quartel Porto entorpecente Ele vai para a cadeia Ele vai Nós temos o presídio especial O presídio militar João Gomes Então o policial militar Ele vai para a cadeia Mas severo então É bastante severo Porque nós pensamos o que? Não é insignificância Isso para nós Praticamente não existe Então assim Se eu estou lá Representando o Estado Que eu estou defendendo A população Não faz sentido Eu fazer Eu cometer algum crime Então por exemplo O cidadão furtou alguma coisa O princípio da insignificância Ele foi de repente Absolvido O policial militar não Ele vai ser Além de Claro Responder Como qualquer cidadão Ter a oportunidade de defesa Mas sendo condenado Ele pode inclusive Ser mandado embora Ah mas só foi isso Não é só isso Para nós Então nossos valores Eles são muito intensos Então assim Para nós Desde o Por exemplo A gente brinca e fala Lá dentro da academia Onde eles tem aula Não existe cola Então eu falo assim Nossa mas Como assim não tem cola Alguns ainda Não tem cola Porque se você está colando Você vai ter uma nota maior E o sistema que nós temos lá É meritocracia Para ele trabalhar No batalhão que ele quer Ele vai escolher De acordo com a classificação Que ele teve no curso Tem a promoção também De oficiais Para ser promovido a capitão Vai ser promovido o primeiro O aluno que teve a melhor nota No curso Depois do que teve A nota mais baixa Então não faz sentido Se a gente está Defendendo valores Não faz sentido Que dentro da nossa corporação A gente admita Esse tipo de coisa Então O assunto é bem complexo Mas é bem interessante Bonito de se ver E só vale para a polícia militar Ou para todas as polícias Exército Polícia militar O exército tem a esfera federal De também Em questão dos crimes militares Eles também cometem Os estaduais Apenas a polícia militar Então estão subornados A esse código penal militar Código processo penal militar E aí Essa A competência De inquérito É nossa Então eu já fui encarregado De inquérito Então eu falo A polícia militar Investiga crimes comuns Não Mas crimes militares Nós devemos investigar Então Nosso carro-chefe Vamos dizer assim Nosso maior volume De trabalhos É a prevenção Criminal Dos crimes comuns Mas nós somos competentes E devemos apurar Os crimes militares Bem Severo E nessa observação Também Que você está falando Da severidade Da nossa justiça militar É interessante Observar também O grau de responsabilidade Não só pela conduta Mas pela posição Da pessoa Dentro da hierarquia Um oficial Por exemplo A pena dele Vai ser maior Do que a de um subordinado Dele E isso Por causa Do grau De responsabilidade Que a pessoa tem Em servir a população É como se vocês Fossem cidadãos modelo Exatamente Não pode ter Nenhum Não pode ter desligo É o que de fato A gente espera Não somos super humanos Mas o que a gente espera É de fato Se você está fiscalizando Isso qualquer profissão Se você está numa aula Dando uma aula específica Na faculdade O que espera do professor É que ele tenha A postura Que ele dê o exemplo Nós também Se a gente está Nessa atuação De fiscalização De apoio à população No mínimo O que a gente espera É que o policial Seja exemplo mesmo E dentro da polícia Entrou uma vez Sempre policial Entrou com 17 anos Já passou no concurso Entrei com 17 anos Tomei posse no concurso A partir daquele momento Sou policial militar Mesmo como aluno Já sou policial militar E como aluno Alô no prodígio Inclusive É, pois é Tá vendo só Alô no prodígio E como policial militar Da Academia do Barro Branco Como aluno oficial Na hierarquia Nós já estamos Responsáveis Por todas as praças Da instituição Também Nós já estamos Como Dentro da hierarquia Como Superiores hierárquicos Que nós chamamos A todas as praças Da instituição Também Então a gente já entra O aluno oficial Que está entrando no primeiro ano Ele já entra com essa responsabilidade E uma vez Policial militar Tanto para os oficiais Quanto para as praças Sempre policial militar Com as exceções Obviamente Mas na maioria é sempre Então eu vou começar Policial militar nativa Vou para a inatividade E continuo sendo policial militar Mesmo quando eu aposentar Você for da reserva Isso A não ser que eu seja Expulso Ou que eu peça Baixa da polícia Peça exoneração Ou seja exonerado Mas aí são as exceções A regra é você entrar e aposentar E mesmo aposentado Você permanece Policial militar Policial aposentado Que esse que está na reserva Precisou Tem que voltar ativo Exatamente Ele está à disposição Na instituição Ele recebe Como policial militar Ele é policial militar Tem todos os O ônus e o bônus Vamos dizer assim Não que seja um ônus Mas tem todas as responsabilidades Os direitos De um policial militar E ser policial 24 horas por dia Isso é um problema? Porque agora Vocês estão com a farda Daqui a pouco Vocês vão tirar a farda E vão para casa Mas ainda continuam sendo policiais É perigoso? Vocês têm medo? A família tem medo? Como é que é essa parte Do depois da farda? Eu acho que é assim A partir do momento Que a gente assinou A posse lá no cargo De policial militar Vem uma Um combo aí De responsabilidade Eu conheço um delegado Ele fala assim Quem eu prendo Eu esqueço Mas quem foi preso Por mim Não esquece de mim Então isso é uma coisa Bastante importante Então Por mais que você Não está com aquela farda Primeiro que Por ter a vocação Você vai querer intervir naquilo Dentro dos critérios Segurança Que aquilo for oportuno Você vai querer Nossa Está tendo alguma coisa ali Você vai Enquanto todo mundo está correndo Contra Você está indo A favor do perigo Então Pela vocação A gente já tem Essa natureza De querer Atrás Para tentar ajudar E Exatamente o que você falou Nós lidamos Com pessoas Que estão mexendo Com a criminalidade Com alguma coisa Negativa E isso Demanda Que o policial Tenha cautela No seu horário de folga Então nós temos Inclusive treinamentos Para agir em horário de folga Dentro daqueles critérios Que isso não vai expor A população Que isso for oportuno Às vezes a providência nossa É ligar o 90 E ficar observando a distância E monitorando Para que os policiais Que cheguem na ocorrência Tenham Um acaboço maior De informações A polícia Nesse sentido Principalmente De estar sozinho Ou já estar no horário de folga Ela está em desvantagem Com relação à criminalidade Porque assim Vocês pensam Como já falaram No direito da sociedade No direito das pessoas Vocês não podem sair Por exemplo Atirando a turta direita Porque tem civil Nas passagens Tem alguém dentro de uma casa E do outro lado Em contrapartida Você tem pessoas Que não estão nem aí Para nada E fazem de qualquer jeito Isso é uma desvantagem Porque do outro lado Você tem um franco atirador Que não tem nada a perder E vocês tem que tomar Milhões de cuidados Para não ferir a população E aí que entra A questão do treinamento Então isso é muito importante Que o policial Tenha consciência De que Ele tem que Não só cuidar Da vida Da população Da vida dele E todo mundo Está no entorno Então o que que isso Acaba repercutindo É a questão Do treinamento policial Ter essa noção De que de fato Aquela atuação dele Isso vai Só que uma coisa Que a gente brinca e fala Por mais que fale assim Nossa Mas o criminoso Atua naquela ocorrência Ele estava com Uma arma XY Ela era superior A da polícia Por exemplo Um calibre Por exemplo 1.50 Mas por que Que os criminosos Foram ou presos Ou realmente Não conseguiu Aquele entorno Porque além do treinamento Que a gente tem A gente tem a união Então se um policial militar Falar na rede de rádio Lá Nosso centro de operações Apoio Então nós vamos Da onde tiver O policial vai apoiar Então isso de folga De serviço Então essa Não tem aquela coisa Ah hoje não É Esperar acabar a novela Quantas vezes Estava chegando no batalhão Na cervejinha Quantas vezes Estava chegando no batalhão Já Indo para o alojamento E você ouve na ocorrência Lá alguma coisa Mas eu estou de folga Não Na verdade nem pensa Na viatura Liga a sirene É automático Instintivo É a vocação Tem que nascer Você já nasce policial É verdade Só sai já adúltero Já com a farda É verdade E a parte da polícia Feminina Mulheres Como que é hoje As mulheres dentro da polícia Tem muitas Aumentou o tamanho Tem uma polícia especial De mulheres Como é essa parte Das mulheres na polícia No início foi realmente Um batalhão Feminino Origem da polícia Hoje é idêntico Os quadros Eles são os mesmos Então ah Eu quero ingressar No concurso de aluno oficial Concurso de aluno oficial Seja homem ou mulher Ela pode ingressar Até eu entrei em 2009 Na polícia Em 2009 ainda tinha A divisão de quadros Então eu abria Tantas vagas para mulher Tantas para homem Hoje não Então o concurso é aberto Nós temos a participação Feminina em todas as atividades Então nós temos Policiais femininas Patrulheiras Policiais femininas Que trabalham No hospital da polícia militar Que são pilotos De helicóptero Então nós temos diversos Tem a cavalaria Choque Então assim A mulher Assim como o homem Atua exatamente Nas mesmas posições E a quantidade de mulheres É equivalente Ou ainda não Elas buscam mais Hoje por exemplo Na academia Nós estamos em torno De 30% Acho né Por aí O efetivo hoje Dos cadetes Nós estamos em 30% Mais ou menos Da realidade que eu estou hoje Na academia do Barro Branco Nós temos um efetivo De 30% de mulheres E isso passa na verdade Isso acontece Do efetivo de mulheres Ser menor do que o de homens Porque a procura Por essa profissão É menor pelas mulheres Porque o meu curso Por exemplo Foram 190 vagas No concurso Que eu prestei Se as 190 Primeiros classificados Na prova do concurso Fossem mulheres Seria uma turma Só de mulheres Não tem essa distinção No concurso Então isso é devido A procura realmente Da sociedade Pela profissão Às vezes é até Uma questão cultural Sim Porque é mais comum Pelo menos eu vejo Nas famílias Quando é o menino O bombeiro O policial Da família Às vezes não incentiva Tanto a menina Ah vai ser policial Vai ser bombeira Tá mudando muito isso ainda É Então tá em transformação Como tudo A mulherada tá aí junto também Nós temos mulheres Como coronéis da polícia Também Temos em todas as Os postos e graduações Competentes são tanto Quanto nós Daí não muda nada Pra gente ir finalizando Tá estourado o nosso tempo Eu queria saber Os maiores desafios Que vocês já passaram Quanto policial Ah desafio como policial É primeiro né O desafio de Da entrada Por mais que a gente Tenha aquele desejo Aí quando entra Fala putz agora Tô inserido aqui Na rotina militar O que é isso Então é acordar Seis horas da manhã Com toque de corneta É marchar todo dia É passar farda todo dia É cuidar da apresentação pessoal Então isso O maior desafio Talvez inicial Na carreira Tenha sido esse E as ocorrências Diversas ocorrências Ocorrências limitantes Ocorrências com carro forte Ocorrências Já tem um tempo aí De tipos de ocorrências Que eu participei Então Desafios da carreira Todo dia Agora De fato A entrada Acho que pra mim Foi marcante E as ocorrências mesmo No dia a dia Você passa a viver a polícia Eu lembro que Quando eu prestei o concurso Na fase do psicológico Eu tenho uma entrevista Com um psicólogo Que é policial militar E ele falou O que você acha Que você vai sentir mais falta Quando você entrar na academia Eu falei Ah, do feijão da minha mãe E realmente É o que eu sinto mais falta Porque a gente acaba Passando mais tempo No quartel Do que com A nossa própria família Com os nossos amigos Mas não porque a polícia Exija isso É porque nós exigimos Isso de nós mesmos É uma entrega completa Que a gente tem Pela profissão É uma vocação Como a gente tem falado mesmo E Isso Faz falta Mas Não Não torna pior Ou melhor Qualquer outra profissão É algo que acontece Naturalmente Que é possível Ser administrado Dá pra ficar Com a família ainda Vejo meus pais Agora Todos os dias Que agora Quarto ano Já estou externo Na academia Já está comendo Feijão da mamãe de volta Estou comendo Feijão da mamãe Então são detalhes E que se esse feijão Foi muito bom Vale o convite Para a gente Vale o convite A gente gosta de comer Adoramos A próxima entrevista É uma coisa interessante Até finalizando A questão do que De que nós somos Seres humanos normais Como qualquer pessoa Então assim A gente Tem as nossas fraquezas As nossas vantagens Não somos melhores Ou piores que ninguém Porque somos policiais Temos aí A questão Tem autoridade É óbvio Num conflito A gente tem que ter Uma voz A questão do poder Um pouco maior Para decidir aquilo Mas é só isso Então nós somos Cidadão comum Nós somos Pessoas realmente Do povo Então sintam-se acolhidos Pela Polícia Militar Peçam ajuda Da Polícia Militar Ligue 90181 Canal de Disque Denúncia Isso é muito importante Uma fonte de informação Muito valiosa Para nós E realmente Aqueles que quiserem conhecer A nossa escola de comandantes Fica lá na Avenida Água Fria 1923 Na zona norte De São Paulo Tucuruvi Estamos aí de portas abertas Nas nossas redes sociais APMBB Underline Pemesp Nosso Instagram Então realmente Sigam lá E conheçam um pouco mais Nosso trabalho Acho que é importante Para essa aproximação É de fato Conhecer um pouco mais Da Polícia Militar Nós recebemos Inclusive escolas também Com os alunos interessados Cursinho O pessoal Junto A galera É um grupo Com mais de 10 pessoas Vai visitar a gente A gente agenda E recebe todo mundo Com o maior prazer Maravilha Parabéns pela profissão De vocês Nosso diretor Perdeu medo? Perdeu medo Tá mais tranquilo já Estamos amigos de novo Vai ser revistado Aqui na saída É só deixar o número Do RG Você foi militar? Foi militar Então fala no microfone Para eles escutarem também Vai Conta a história Vamos ver Vamos ver os causas dele Nossa Aí Olha Tá pronto Que currículo Não? Já vai por a farda então Parabéns pela sua vida militar Querem deixar mais algum Conselho Alguma dica Não realmente isso A questão da Como eu disse A segurança pública Ela é dever do Estado Mas responsabilidade de todos Então se todos tiverem essa consciência De que Desde uma atitude suspeita Numa rua De fato As posturas de segurança Isso é muito importante Tipo A polícia tem que patrulhar Para evitar o crime do celular Tudo bem É nosso papel mesmo Mas talvez o cidadão consiga Evitar de usar o celular O tempo todo Nós temos a questão Da pessoa ficar muito tempo no celular Ela perde a noção espacial Então ela fica Então posturas de segurança Isso ajuda muito o trabalho da polícia E realmente Participar junto com a segurança pública Com a polícia Não é? A gente não faz segurança sozinho Então Acho que a mensagem é isso A aproximação realmente Polícia cidadão Nós temos um lema hoje Rumo aos 200 anos Vamos todos juntos Ninguém fica para trás Então hoje é o lema Do atual comandante-geral E da Polícia Militar de São Paulo Sem contar também Que quem está acompanhando a gente Se gostou Desse pouquinho Que a gente conversou Que se sentiu interessado Sentiu o coração palpitar Que nem eu senti Alguns poucos anos Inscreva-se para os concursos Da Polícia Militar Seja um policial militar Seja um soldado PM segunda classe Seja um aluno social PM Participe com a gente Porque é uma profissão Muito gratificante E quando que abre as inscrições Novamente? Os concursos eles demoram Nós temos um concurso Que encerrou agora Então nós estamos aguardando agora A aprovação da diretoria de pessoal Para abrir um novo concurso Onde é possível acompanhar No site mesmo da Polícia Militar A aba concurso É bem facinho Colocou Polícia Militar De São Paulo Abriu lá o site da PM E lá tem a aba concurso Que tem todas as informações atualizadas Que é o local oficial Que papo Muito bom A gente só sai aqui no lucro Tem para aprender Cada programa Uma lição Um aprendizado É maravilhoso fazer esse programa Muito bom Gratidão A gente tem a oportunidade Agradece Obrigado mesmo Agradecer então novamente O nosso apoiador Exprevent Que se não fosse por eles A gente não estaria aqui Fazendo esse programa Isso aí Agradece Entra lá no QR Code No link Também que está na descrição do vídeo Faz sua cotação E o nosso Pix Cadê? Aê Quem quiser e puder Tá aí gente Faça a sua doação De qualquer quantia Já ajuda a manter tudo isso aqui E nossas redes sociais Júnior Pode Tudo Talk Instagram E o resto Arroba Tudo Talk Vai achar a gente lá Não tem segredo Bora lá Beijo Tchau 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 Obrigado.